Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou iniciando um vlog com vocês. Hoje, enfim, eu vou buscar a bolsa que eu comprei na Shopee. Então eu vou pedir o Uber pra poder ir lá no correio. E aí eu vou gravar pra vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito, vai fazer parte dessa família que só tá crescendo, que vem muita novidade por aí, a reforma da casa, troca dos nossos móveis. Tô muito animada, gente. Vem muita, muita coisa legal por aí. Então se inscreva pra você acompanhar tudo, tá bom? Gente, olha meu cabelo. Eu dormi com ele amarrado. Eu nunca dormi com ele amarrado, mas eu não sei o que aconteceu. E olha aqui. Dormi com ele amarrado e olha como ficou. Mas, gente, vai ficar assim mesmo. Vou sair assim mesmo, não tá tão feio. Não tá tão feio. Vou sair com ele assim mesmo. Olha isso, gente. Ficou a marca certinho. Eu acho que como esfria demais a casa, né, acaba ficando meio que, sei lá, deve ficar meio úmido o cabelo. Ou muito gelado e marca. Marcou demais. Mas tá bom. Preciso retocar a minha fashion também. Eu vou retocar provavelmente no final desse mês. Mas aí eu gravo pra vocês. Pra quem tem medo, gente, da fashion, pode usar tranquilamente. Ela não tem formol, tá? Não agride os fios. E ela sai do cabelo em três meses. Eu vou precisar retocar antes porque a minha raiz já tá muito grande, gente. Cresceu demais o meu cabelo. Graças às cápsulas que eu tô usando, né, pro crescimento, que fortalece também as unhas, a pele. Traz benefícios pra pele. E cresceu demais. Então eu vou precisar retocar antes. Mas é isso. Eu vou ir lá. Olha o que aconteceu na minha boca, gente. Olha o que aconteceu. Eu fui passar um produto no rosto porque eu tô, né, querendo cuidar mais do mundo da minha pele também. E eu fui passar... Eu olhei pra ver se tava vencido e não tem a validade no produto. E aí eu passei e ele tava com um cheiro meio estranho. Vou ter que jogar fora porque provavelmente deve estar vencido. E aí saiu esse negócio aqui, ó. Tem que jogar fora. Eu já pedi o Uber pra poder ir lá no correio. E... E aí eu gravo pra vocês. Se eu não conseguir gravar lá, eu gravo quando eu chegar em casa a bolsa, tá, gente? Já cheguei em casa, ó. Lá do correio. E deixa eu mostrar pra vocês a bolsa. Gente, eu comprei na Shopee. Demorou demais pra chegar. Mas não foi por causa do... Do vendedor, no caso, lá, né? No aplicativo. Foi o correio aqui mesmo. Porque... Foi o correio, gente. Porque eles enviaram rapidinho o produto. Chegou isso o maré, já tem dias. E só depois disponibilizaram pra retirar. O correio tem dessas, né? Aí eu vou mostrar a bolsa aqui pra vocês. Uma bolsa preta. Porque eu só tenho essa daqui, gente. Porque eu vou pra todo lado com essa daqui. Aí eu comprei uma outra bolsinha preta. Ó. Ó, gente. Assim. Gostei, gente. O material parece que é... Que é até bonzinho, sabe? Ó. Aí vem a alça. Ai, gente. Que lindinha. Olha isso. Gostei muito. Ó, a vermelha dentro. Ó. Tem um cheirinho... Não é aquele cheiro forte, tipo, de coisa, não. Ó. Aí vem a alça. Vou colocar aqui a alça nela. Pelo que falaram lá, a alça era pequena. Pelo que eu vi. Só que eu sou baixinha, né, gente? Então por isso que eu acabei comprando. Porque geralmente as alças nas minhas bolsas ficam muito grandes. Porque eu sou baixinha. E aí quando eu não tenho regulagem, é ruim. Ó. Que linda. Gostei bastante. Olha. Amei. O que vocês acharam? Esses zíperes aqui, ó. É só em detalhe mesmo. Não tem bolso. E aí aqui dentro era assim. Gente, é até espaçoso, viu? Tem esse divisor aqui. Tem outro de zíper aqui. Ó. Amei. Ela não é tão grande, ó. Tá vendo? Eu não gosto de bolsa muito grande. Já vou almoçar, gente, ó. Arroz, feijão. Aí eu coloquei aqui salada de cenoura. Vinagrete e frango grelhado, ó. Hoje eu vou comer o arroz branco mesmo. Nossa, eu vou comer que eu tô com muita fome, gente. Muita, muita fome. Ih, gente. Vocês me perguntam bastante se eu cortei alguma coisa da minha alimentação, né? E não, gente. Eu não cortei nada. A única coisa que eu fiz foi reduzir. Por exemplo, o arroz. Eu como o arroz, sim. O branco, né? Mas eu dou preferência pro integral. Hoje eu tô comendo o arroz branco porque o integral tá congelado. Como o branco tava mais fácil ali, eu peguei o branco porque já tava ali mais fácil, né? Mas eu posso comer, sim. Eu posso comer de tudo, gente. De tudo, de tudo, de tudo. Só que dosando as coisas, né? Por exemplo, o arroz branco eu não vou comer todos os dias. Eu como também pouca quantidade. Então, tem outras coisas também que eu gosto de comer e que eu não tiro da minha dieta. Que eu acabo comendo, sim. Mas não exageradamente, né? Amores, acabou de chegar aqui as frutas, legumes, verduras que eu comprei. Vou mostrar pra vocês e outra coisa que eu ia falar. Ah, é isso. Eu comprei alface errada. Ficou R$61,80. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu comprei. Ó, gente. Veio nessa caixa aqui. Comprei alface. Dois pés de alface. Olha o tamanzão desse pé de alface. Bem grandão. Porque aí eu vou lavar, gente. Vou deixar guardadinho. Aí, aqui eu também comprei banana prata. Ó, comprei essa banana prata. Comprei banana da terra também, porque eu adoro banana da terra frita, gente. Nossa, eu adoro. Comprei esse mix de legumes aqui, ó. Que vem mandioquinha, abóbora cabotiã e couve. Eu também adoro couve. Ah, gente. Eu adoro legumes, ó. Verduras assim, eu adoro. Aí, aqui também tem repolho. Uma bandejinha de repolho. E já facilita, gente. Porque vem picadinho, ó. Eles vendem inteiro também. Mas aí, eu acho mais prático comprar assim. Aí, peguei também uma bandeja de milho. Que eu adoro milho. Vem cinco milhos aqui, bem grande. Tá bem bonito também esse milho. Vou ver se eu já cozinho hoje. Veio também, gente. Cebola. Pedi cebola, porque minha cebola acabou tudo. Então, pedi cebola. Cebola não pode faltar pra temperar as coisas, gente. Carne. Abacaxi. Pedi dois abacaxi. Ó, veio esse. E esse daqui. Então, tem dois abacaxi. Pedi duas batatas doce roxa. Eu acredito que a minha já acabou tudo. Se tiver, vai ter uma só. Mas eu acho que já acabou. Então, pedi duas. E pedi duas mangas também, ó. Eu adoro manga. Então, essas foram as comprinhas aqui de hoje. Tá faltando algumas coisas. A gente só vai fazer compra lá pro dia 10. As compras do mês, né? Sobre a bolsa, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vi na avaliação que o pessoal tava falando que a alça dela é curta. E realmente é curta. Eu sou baixinha. Eu tenho 1,50m e alguma coisa. Sou bem baixinha, gente. 1,52m aí no máximo. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Pra mim ficou perfeito o tamanho dela. Pra mim ficou ótimo o tamanho. Porque eu sou baixinha. Pra quem é mais alto, provavelmente vai ficar mais curta mesmo. Mas eu amei, gente. Essa bolsa, olha. Amei, amei demais. Tô apaixonada nela. Olha como é linda. Olha, gente. É muito linda. E o acabamento dela eu gostei muito também, ó. E é baratinha essa bolsa. Eu vou ver o valor pra poder deixar na tela pra vocês aí depois. Foi bem baratinha, gente. Eu tô apaixonada nela. Agora eu vou organizar aqui a cozinha. Lavar a louça. Limpar o fogão. E aproveitar e organizar aqui as verduras e os legumes, né. E aí o que eu vou fazer? Vou guardar tudo. Lavar tudo certinho. E vou picar já um abacaxi. Deixar picado. Vou organizar tudo, gente. Vou lavar alface. E aí o que eu vou fazer? 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 Já lavei aqui, ó. É um pé de alface. Tá aqui de molho. Eu vou deixar aqui. Depois eu pico. Deixo picadinha na geladeira. Tampado. Que fica prático pro dia a dia. E agora, gente. Eu vou descascar e picar esse abacaxi aqui. E aí eu vou deixar aqui nesse pote também na geladeira. Já piquei aqui o abacaxi e já peguei até um pedacinho pra comer. Tá uma delícia, gente. E aí agora eu vou guardar lá na geladeira. Tampado. Vou dobrar aqui agora essas roupas, ó. Toalhas, na verdade, que tava ali no varal. Eu tirei. E eu vou dobrar. E guardar elas. E por hoje aqui na casa vai ser isso, gente. Gente, tô aqui preparando a nossa janta, ó. Separei aqui a alface. Depois eu vou temperar. Vou temperar também esse frango pra poder grelhar ele ali na frigideira. Vou grelhar ele aqui. E aqui eu já tô esquentando o arroz e o feijão que já tinha pronto, que eu fiz ontem. E eu vou fazer também uma salada de repolho. Vou fazer bem pouquinho só pra mim, porque o Luciano não gosta de repolho. Ele gosta de alface, ele come alface. E o frango vai ser bem simples. Aí eu mostro aqui pra vocês. O Luciano tá ali assistindo série. Pra temperar aqui o frango, é filézinho de frango, gente. Eu já coloquei aqui alho com um pouco de sal. Aí aqui tem esse tempero que é de limão e ervas finas. Aí eu vou colocar também um pouquinho. E o colorau. Um pouquinho também de colorau. Só misturar tudo. E fritar. E aí O que é isso? I hope it means that you'll come home to me Once you travel the world, all the spaces inside your heart I hope I'll be your brand destination I hope I'll be your life-changing sensation I hope I'll be your life-changing sensation Just say what, say what you mean Don't waste your time being mad at me Já preparei aqui, gente, a janta Aí aqui tem arroz Eu esquentei o arroz integral, tá no micro-ondas Aí aqui tem feijão Aqui o frango Aqui tem a salada de alface E aqui tem o repolho Amores, é o seguinte por aqui E eu vim encerrar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Venha fazer parte dessa família Deixa também bastante like aí no vídeo E siga lá nas redes sociais Eu vou deixar na descrição e aqui na tela Beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau